Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da entrevista que o Fernando Haddad deu na Globo News, falando sobre a carreira dele, sobre o grande sucesso do governo Lula, já estão tratando a reforma tributária como grande sucesso e coisa e tal, mesmo antes da coisa acontecer, né? E aí ele até tocou violão, olha que coisa curiosa. Você sabe, teve um outro ministro da economia aqui no Brasil também, que depois de uma vitória muito grande de aprovar um plano muito controverso, também foi na televisão com ares de herói do governo e tocou violão. Vocês lembram disso? O pessoal mais velho pode ser que lembre. Era meio constrangedor, acho que era meio constrangedor esse negócio de ministro da economia tocar violão, né? E a verdade é que a coisa desandou muito rapidamente depois desse violão tocado pela Zélia Cardoso de Melo, a ministra da economia do governo Collor de Melo, lá em 1990. 1990, olha que coisa. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por importador de togas do STF, o dev desse site passa fome e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Isso é uma observação, o dev do meu site sou eu mesmo. É por isso que o site está tão ruim, porque eu não tenho tempo de corrigir os problemas lá, ele vai ficando enrolado lá. Enfim, mas sou eu, eu não passo fome não, cara, quem der, eu estou precisando para dar uma emagrecida. Mas enfim, vamos falar sobre esse caso aqui que eu achei muito curioso, me lembrou de muita coisa do passado, né? Então, vamos lá, o Haddad fez uma entrevista aqui no auge da popularidade dele, né? Não, porque agora passou a reforma da Previdência e o fim do teto de gastos e agora pronto, o governo pode crescer ao infinito e além, estorquindo a população brasileira toda, o pessoal da esquerda está todo comemorando, a Rede Globo está comemorando também, né? E aí chamou o Haddad, uma entrevista que ele ficou muito à vontade, se dizendo, né? Agora sim, está tudo bem, está tudo acontecendo bem aqui no Brasil, olha só que coisa, né? Pois é, tocou até violão, olha só, e tocou o quê? Uma música dos Beatles, né? Vamos ouvir um pouquinho do Haddad tocando violão? Eu prometo para vocês, tem uma explicação depois que é interessante. Eu fico com vergonha. Qualquer acordezinho aí já resolve. Não posso tocar muito tempo, porque senão dá copyright strike aqui no YouTube, né? É a música Blackbird, dos Beatles, né? Uma música muito famosa da época, né? O Haddad tocou violão, coisa e tal, olha só que bacana, a música dos Beatles, né? Que legal. E aí eu me lembrei imediatamente disso, por quê? O que aconteceu? Na época, lá em 1990, também por essa época do ano, o Collor de Mello tinha entrado no governo, né? Em 1990 começou o governo Collor de Mello. E no início, quando ele tomou posse, ele decretou logo em seguida o plano Collor, que vocês lembram que era aquele plano que confiscava a poupança do brasileiro. Todo mundo tinha dinheiro na poupança, perdeu a grana toda. Meu pai perdeu dinheiro. Todo mundo que tinha alguma coisa na poupança na época perdeu dinheiro. Algumas pessoas se suicidaram, porque tinham acabado de vender um apartamento, botaram o dinheiro na poupança, e o Collor tirou o dinheiro, simplesmente tomou o dinheiro todo. Enfim, foi um absurdo completo, uma violência sem sentido, e era um plano econômico, a ideia deles era o quê? Era fazer enxugar a liquidez do mercado, né? Porque, de fato, o que é a inflação? É quando você tem dinheiro demais, o governo imprime dinheiro demais, então, no final das contas, é isso que causa o aumento de preço. A inflação já é o governo aumentar o volume de dinheiro, né? E aí, isso que causa o aumento dos preços. Então, quando o Collor entrou, ele falou, não, vamos tirar o dinheiro da galera, de todo mundo, fica todo mundo sem dinheiro, aí a inflação cai. E, de fato, num primeiro momento, a inflação caiu. Assim, as pessoas se mataram, muitas fábricas quebraram, muita tragédia aconteceu, mas a inflação caiu, né? Só que caiu durante um tempo. Por que não continuou caindo? Porque o governo continuava imprimindo dinheiro loucamente. Então, não adianta você tirar o dinheiro da sociedade, né? Se você continua imprimindo dinheiro loucamente, como fazia o governo do Brasil naquela época. Mas, nesse período, o governo, naquela época, era um pouco diferente de hoje em dia. O presidente tomava posse em março. Então, o Collor tomou posse em março, e aí decretou o plano Collor e coisa e tal. E, desde o início, a ministra da economia dele era a Zélia Cardoso de Mello, uma economista desconhecida aí, né? É aquele negócio... É o que eu falo. Qual que é o problema disso? O problema da economia é que o político sempre consegue achar um economista que concorda com ele, que o governo pode imprimir dinheiro à vontade, que o problema é outro, né? Então, o pessoal dá esse jeito de encontrar os economistas o mais heterodoxo possível para ajudar o governo. Então, o Fernando Collor de Mello pegou a Zélia Cardoso de Mello e, aliás, só uma observação, o sobrenome não tem nada a ver uma coisa com a outra, eles não são parentes nem nada, né? Mas ela foi simplesmente a economista que virou a ministra da fazenda do Collor de Mello. E quando chegou nessa época mesmo, lá, os primeiros seis meses de governo e coisa e tal, a coisa estava indo bem, né? Porque, assim, apesar do absurdo que foi o plano Collor, apesar da violência absurda, de fato, a inflação caiu. Então, no primeiro momento, a Zélia Cardoso de Mello foi vista, foi tratada como... Ah, ela resolveu a inflação no Brasil. O Brasil, naquele momento, já vinha de décadas de inflação descontrolada, resolveu o problema da inflação no Brasil. Olha que maravilha! Finalmente, né? E daí, ela estava sendo tratada, ela foi em vários... Globo News aqui, esse aqui é um extrato da Globo News, há seis anos atrás, que eles publicaram essa entrevista que foi feita bem mais atrás, bem lá atrás, na Globo. Isso aqui passou no Jornal Nacional, a Zélia tocando violão. Igual passou o Haddad tocando violão. Caramba, que coisa, né? Então, olha só, vamos ouvir a Zélia tocando violão aqui um pouquinho? Aí, depois, conta da vida dela, fala que ela é uma pessoa normal, assim, tratando ela como uma heroína, né? Que ela resolveu o problema da inflação no Brasil e coisa e tal. E, olha só, a mesma coisa que estão fazendo com o Haddad, né? Estão dizendo, não, ele chegou aqui, resolveu o problema do Brasil com a reforma tributária e o arcabouço fiscal e vai tocar um violãozinho pra gente aqui e vai tocar Beatles, né? Porque as duas músicas são dos Beatles. A Zélia Cardoso de Mello tocou Your Mother Should Know do álbum Magical Mystery Tour e ele tocou o Blackbird, que é a música do álbum branco, né? Olha que coincidência, né? Na verdade, existe um motivo pelo qual os dois tocaram música dos Beatles, né? E eu sei disso também porque eu também sou um músico fracassado. Sempre quis aprender a tocar violão, mas eu simplesmente não tenho talento pra isso, né? De qualquer forma, você consegue tocar alguma coisa. E Beatles é escolha óbvia porque Beatles é fácil de tocar. A verdade é essa. Isso não é demérito pros Beatles, não. Aliás, eu acho que é um mérito deles, né? Os caras conseguiram fazer músicas que foram sucessos absolutos na época. Até hoje tem gente que é fã dos Beatles e coisa e tal. E tudo música simples, com poucos acordes, acordes fáceis, sem complicar. Não ter aquele negócio de acorde com sétima e nona da MPB, né? MPB é um inferno completo. Não ter aqueles acordes cheios de dedo ali. Só acordes simples e, no entanto, os caras faziam um sucesso enorme com isso. É um mérito enorme dos Beatles. Mas aí que tá. Todo mundo que é músico fracassado, que gostaria de aprender música, mas na verdade não tem talento suficiente pra parada, acaba tocando Beatles, né? E não é só essa coincidência que tem, não. Para pra pensar. O governo Fernando Collor de Mello, na verdade, foi um governo eleito pela Globo. Vocês sabem disso, né? A Globo elegeu o Fernando Collor de Mello, né? E quando ele entrou e fez aquela merda danada do plano Collor, a Globo continuou apoiando o cara a ponto de levar o ministro da Economia do Collor pra fazer uma propaganda dizendo, olha só, a mulher que resolveu o problema da inflação, finalmente, não sei o que lá, né? E tu botou ela pra tocar violão e coisa e tal. Isso foi a Globo no início, né? E tá fazendo a mesma coisa agora. O Lula também é um governo que foi botado lá, esse jabuti foi colocado no alto da árvore, entre outras pessoas, entre outras mãos que botou esse jabuti no alto da árvore, tá o pessoal da Rede Globo, que por algum motivo não gosta do Bolsonaro e queria, porque queria que o Haddad ficasse, que o Lula fosse presidente e o Haddad o ministro da Economia do Dula, né? E aí tá de novo puxando o saco do Haddad, como se o Haddad estivesse fazendo tudo certo, como se esse plano, essa reforma tributária foi o plano real do Lula. E eu tô falando pra vocês. Não, olha só, esse pessoal tá entendendo errado. Tão criticando o Bolsonaro agora por ele ter sido contra essa reforma tributária. Essa reforma tributária corre o risco, corre o risco seriamente. É uma pena que não vai ser tão rápido, né? O plano da Zélia Cardoso de Mello começou a fazer água muito rápido, né? Rapidinho. O governo continuava imprimindo dinheiro loucamente pra pagar as coisas. Aí começou a inflação a voltar. E aí, no ano seguinte, essa reportagem dela tocando violão foi em 1990, em julho, agosto de 1990. E ela caiu no ano seguinte. Em 1991, ela pediu demissão do Ministério da Economia. A inflação já tinha voltado, já tava tudo uma merda de novo. e aquele negócio todo, né? O Haddad, a gente tá nesse período. Tá no período de tocar violão. Tá no período do ministro da Economia, do governo apoiado pela Globo, levar e tocar violão na Globo. É a mesma fase. Estamos seguindo o processo, né? Se continuarmos nesse processo, em 1992, ou seja, dois anos depois de tomar posse, o Collor sofreu impeachment, né? Então vamos ver como é que a coisa vai acompanhar. Eu acho que a questão da reforma fiscal, da reforma tributária, não vai fazer tanta diferença assim. Por quê? Porque ela só começa a operar lá na frente. Então não vai fazer tanta cagada agora. Mas isso não quer dizer que a economia no governo Lula não vai ser tão trágica quanto foi a economia no governo Collor, né? Ou seja, o pessoal tá tratando essa reforma tributária como uma grande salvação. Na verdade, vai ser mais um complicador que não vai resolver nada da economia brasileira. Infelizmente, gostaria muito se fosse o contrário. Mas não parece ser o que tá acontecendo. Vamos seguir os sinais. Os sinais estão sendo bastante interessantes. Governo eleito pela Globo. Ministro da Economia faz plano mirabolante e é elogiado pela Globo, é levado pra um programa e toca violão no programa. No ano seguinte, o ministro da Economia já totalmente baleado, com a economia totalmente fora do compasso, acaba pedindo demissão. E no ano seguinte a esse, dois anos depois do governo tomar posse, é o impeachment do presidente pelas merdas que fez. É, tá um roteiro bacana pra mim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto